Música Ai ai Ah vem que isso Ui Ai ai Que nem uma bagnete que eu achei Eita com zumbi Vem que eu quero da munição É eu tô com 3 PC Ah Eita porra Namorando Ó aqui ó vem vem Não sai da faca tem um cara não só pra cá Ah Eita porra Tô se ligando mano Namoró Ai Tô com 3 PC Viado Tris Caraca O cara aqui eu não vou conseguir nem fazer Puta miseria esses caras não matando não Caraca Tua porra Que é cash Olha o Jaquel É rápido Jaquel É o Jaquel Jaquel Ah a cachorrinha Ah velho Tô com 3 PC velho Tô marrompou Olha como o monche me matou Que porra foi essa velho Olha o negão me matou Eita porra Ai caralho 7 para 2 hein Vou subir cadê hein Que loucura 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 Ai 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 Que piada Cachorrera Eita Cachorrera Mas a porra fica lendo assim Olha lá mano Tô é louco mano Olha o Jaquel Os frag dos viciados Que isso meu mano Ai Vem 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 Eu vou trocar o botão Vou trocar o botão aqui de coronhado Vou botar no mouse Pera ai Pau no cú No mouse É mais fácil Os caras são treinados com o carro É engraçado o cara Dando aqui tipo isso mano Ele é um bambulho pra cima Ele é um bambulho pra cima Eu sou profissionais de munição Vem cá Vem cá Olha onde a casa Olha a casa Ah não O cara me matou debaixo Vem Nada a ver Nem é lagado quase Me matou lá debaixo Eita Tô atrás de um preto aqui Vem cá meu Parece fácil Ai 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 Que loucura O José tá onando É Que isso mano Olha lá o bicho mano Ai Ai Caralho Ai Ai Eu tava batendo de longe mano Sai Sai Que isso Porra 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 Que isso Porra 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 Ai Eu tô batendo de longe mano olha os negros aqui o cara compra caixa de municípios gastei 600 de cash pra comprar uma caixinha passei tudo nido olha o Yuri também mas eu ia comprar 600 centavos nem se acertar na minha conta olha o que eu sou fraco olha o que eu sou fraco vem 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 olha o que eu fico fraco do snake o josefino ta com a caixa padrão fica padrão, vai se fraco eu vi que era padrão mano, jurava vou me dar uma missão aqui e aí eu ia chamar de pro mesmo outro dele caraca não deve matar os caras não mas é combo kill ta ligado mano duvido eu não dar combo kill ele é combo kill isso aqui é um hito na hora aham nossa mano olha aqui olha o pod olha o pod ela vai te fx você vai te fx que loucura que viado esse cara tá acostumado a dar munição no assassinato meu deus antigamente vem cachorreira ai 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 Olha o pote, mano! Olha o pote! Tomar no cu, velho! Não consigo levar a mira dos caras, velho! Na moral, tu com o Frank melhor do que me vvp com arma, tá ligado? Ai, cachorro! Ai, meu Deus! Hoje o Zeprita é speed, velho! Só fode! Vai, velho! O cara vai ocupar, pô! Olha, velho! Ai, caralho, velho! Essa caixa tira tudo de lá! Vem aqui! Vem aqui! Olha, olha! Tô precisando de ser rápido! Quem é lá em mim vai pegar e bora! Porra, véi! Tô fazendo frag quase dois aqui! Tá difícil! Ai, meu Deus, cadê? Vem cá, vem! 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 Ai! Ai! Sai daqui! Vem cá, vem! Cadê, cadê? Sumiu! Ai! Sai, mano! Ó, mano! Não, não, não! O cara tá de raio, mano! Entrou na desorgue dessa bosta aí, mano! Agora que eu te vi, pô! A partida inteira! Agora que eu te vi! Vou correr, que é a caixa de inovação não se quer! Porra, só tem que te queixe, mano! Ai, ai! Até no... Até na caixinha de munição! Puta! O Diego tá perdido, cara! Ai, cara! Eu vou quitar e vou voltar, porque eu sou o meu velho! Que dó, meu! Que dó! Ih, nego! Vem cá, vem! Ai, ô! Que safado! Chegou com as tinhas! Ah, é? Que viadão bonito! Eu vou entrar de katana aí, e matar o tempo! Pá! Filho da puta! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Olha lá, mano! Josefino 40 e 1 barra 19, cara! Olha isso, mano! Ué, eu tô 38 para 16! Eu tô 42 para 18! Eu tô 42 para 18! 42 para 18! Porra! 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 Só correr nessa porra, mano! Só morro! Vai tomar no cu! Opa! Eu vim! Pum! Olha o raio, velho! Ai, olha isso, mano! Olha que viado! Eu morro! Pum! 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 Acabou! Acabou! Ah, acabou! Tá porra! Fiz um cabezinho de dois, hein! Que que isso! Meu Deus, cara! Namorou! Agora batiu o pano box! Não foi! Isso aqui é só partidinha! Tá louco? Parabéns 21 para 18, hein! Fraggzão, hein? Pum! Caralho! Só se liga na cachorreira Fraggzinho de dois, hein! Ó拜拜! O zefinho tava com minha caixa tremor! Ó o Snake! Os cake jogaram pra caralho, mano! Bora! Na Skype! Nossa, mano! Temreadinghame matou muito né? Ai! Olha o XP! O subiffëарт. Apenas 10 minutos na partida pra ficar errado aí do XP ali velho Não matei nadinha velho Próximo a feita Uuuuuh Tu também né monster? Tu tá bugando o XP ai ó palhaço Até subir o cadê... não pera Eu não subi É não... não subiu Agora é comprar a arbox Vai que to clicando seu perfil Pera ai Eu também Acelera Acelera Vê quantos que falta né? Vamo fazer os cálculos mentais 2k pera ai 3k É eu sou pobre Eu vou na IGP por enquanto Xiii hein vai ser que nem eu hein na ultima box do... do ultimo do IGP que dava hein Vai ver? Vai ver quando eu ficar chegando perto cês avisam Já vou rapidão Uma roda as box então Calma tem mosquita aqui 81 Vai pegar... 81 hein? Aqui ó Meu cara Eu enriquei um suspiro da puta 81 e pouco 81 e 260 81 e 260 E aí Essa vai pegar na próxima E aí 250 Não pegue 83 83 83 83? 82 82 certinho Vai, mais umas 10 box. Agora vamos lá na ACR. Não vai jogar a NET não, tá? Pra pegar a ACR? Opo! Opo! Aí sim, que bonitinho! Aí! Parabéns, moleque! Ô, louco, hein, cachorreira! Tá lindo agora. Parabéns, moleque! Parabéns, moleque!